Tenho que ficar a soz Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nomes Dos sapatos Da gravata Dos desejos Dos restantes Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma Corpo Se eu quiser falar Corpo